Eu sempre tô com o sonho Eu fui atrás com todo Se isso são coisas do amor Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou Caça e caçador E se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Neve louco sem pressa te acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor O destino ou dispor Joga a armadilha Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é Homem ou mulher Mais e sim um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa te acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim E se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa te acabar A gente nem pensa na hora Passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Brilhante como umądre A gente já 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 está